Estamos de volta e daqui a pouquinho você vai acompanhar uma matéria que nós fizemos sobre adestramento. Então se você gosta de animal, é só você acompanhar. Os cachorros fizeram bastante coisa. E nós fizemos essa matéria exatamente pensando na pergunta de hoje do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só a pergunta. É verdade que um animal de estimação, um cachorrinho, por exemplo, pode ajudar crianças que perderam um ente querido, crianças com depressão e até mesmo crianças com dificuldade de se relacionar? Bom, eu sou suspeita porque eu adoro animal. Na minha casa tem sempre, no mínimo, três cachorros. Então eu adoro, mas eu acredito que sim, que a importância de um animal na vida de uma, não só de uma criança, né? A importância de um animal na vida de um adolescente é muito bom. Mas quem vai falar com você sobre essa questão é a psicóloga e psicanalista Maria Angélica Bon Giovanni no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um prazer muito grande poder falar dos animais. Lembrando, claro, de São Francisco de Assis, que é o santo protetor de todos eles. Bom, sabemos que hoje em dia há estudos comprovados cientificamente do auxílio muito grande dos animais com relação às crianças e os idosos, não é? Hoje, há animais em todas as instituições, fazendo parte já do contexto, né? As crianças autistas se utilizam dos equinos, né? Que são os cavalos, onde eles têm muita ajuda, né? Na terapêutica. Os cachorros estão fazendo parte das alas de hospitais na pediatria, né? Há cães nos orfanatos, há cães nos asilos. Então, nós não podemos deixar de falar do benefício que eles trazem às crianças e também aos idosos, né? Agora, quanto aos lutos, à depressão e à sociabilização das crianças, eles também têm uma contribuição muito grande, porque eles são dóceis, eles são frágeis, eles são sensíveis e eles são parceiros, ficando do nosso lado o tempo todo, né? Mas nós não podemos achar que na depressão, durante um luto e na sociabilização, o cachorro pode ser essencialmente estanques. Não, nós temos que, cabe aos pais, né? Pensar sobre os pais, cabe aos pais essa responsabilidade de medir a dor, né? A criança que está com uma depressão profunda, já se isolando, ela que tem o cachorrinho do lado, o cachorrinho pode auxiliar muito, mas não é só o cão. Precisa de uma ajuda dos pais e precisa de uma ajuda efetiva de especialistas, às vezes, né? Na depressão, na sociabilização, porque a criança, às vezes, ela se torna muito agressiva, ela acaba mordendo outras crianças. E somente a parceria do cãozinho, isso não é suficiente. Temos que ter esse olhar para essas questões específicas. Agradeço a participação. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela participação, Maria Angélica. Um abração para você, para toda a sua família. Eu sei que vocês também adoram animais.